Boa tarde, galera. Vocês estão vendo alguma coisa diferente? O que acontece, gente? Eu estou aqui para falar com vocês que eu estou meio cansado, cansado de ficar sozinho aqui, cansado de ficar nessa briga de divórcio, separação e meio que correndo atrás dos meus papéis. Eu poderia ter tido isso há muito tempo antes, porém eu nunca imaginei em me separar, nunca foi essa realmente a minha intenção. A minha intenção foi ter uma família aqui, continuar vivendo aqui, fazer crescer meu enteado. Quando a gente começou ele tinha um ano e quando a gente terminou ele tinha dois anos e tinha dez quando a gente terminou. Ou seja, é meu filho de oito anos de idade, mas que por não ter meu sangue eu não posso vê-lo, né? Então isso é uma tortura, uma coisa que acaba comigo. É como se eu tivesse perdido um filho de oito anos, né? Que eu sempre amei mais que tudo, talvez até mais que minha mulher, que minha esposa e que eu daria a minha vida por ele, né? Amei também a minha esposa, muito, e acho até que amo ainda. Uma pessoa difícil, assim como eu, né? A gente acabou brigando várias vezes, as brigas foram se tornando piores. Ninguém nunca agrediu ninguém, mas sempre verbalmente. E essas coisas podem machucar ainda mais. Mas enfim, eu tô cansado, assim, né? Não quero mais ficar aqui, né? Cansei de ficar sozinho, tô há dois anos aí, não tenho bem o que fazer, né? Aí fico treinando, as mesmas rotas, o mesmo tipo de trabalho, um trabalho difícil. E eu estou nos outros, mas nenhum garoto é um trabalho difícil de cozinha, né? Então eu quero meio que mudar isso. Porque eu tenho que ir a 50 anos, não é tão tarde assim, a gente pode inverter até, né? Voltando para o Brasil, eu tenho aqueles amigos antigos, amigos de longa data, com quem eu posso confiar, né? O que quer que seja. Eu tenho o clima que é melhor, tenho gente que fala a minha língua, que bem ou mal, falando bem ou mal o inglês, a sua língua é diferente, você se aprofunda nos assuntos melhor, você se explica melhor, né? E continuar lá, trabalhando, pretendo ficar no sul, né? E de repente na terra do meu pai, em Novo Hamburgo, não tenho certeza, vamos ver, depende da minha família lá, se vai me dar um espaço na fábrica, né? Que é uma fábrica e é um lugar legal de trabalhar porque ainda te dá um tempo no qual você pode treinar ou se exercitar, porque o exercício físico, como já disse muitas vezes antes, é uma forma de terapia, juntamente com o trabalho e juntamente de estar perto com a família também, né? Não estar completamente sozinho aqui, num país frio e com saudade, passando quase que todo dia em frente à casa da família e não pode ir lá, né? Então isso pra mim é meio que uma tortura. E eu também não quero isso, porque eu sou uma boa pessoa, quero continuar sendo uma boa pessoa, pensar bem e continuando a ser feliz, fazer meus esportes, trabalhar, ganhar aquela mixaria que a gente já sabe como é que é no Brasil, conta esse dinheiro daqui, conta esse dinheiro dali, principalmente se você não tem uma qualificação, que é o meu caso. Eu sei o quê? Trabalhar em cozinha? Mas eu não estou salva vidas. E o que acontece? Salva vidas, muito legal, mas preciso esperar o próximo ano pra poder fazer as reciclagens a tempo, já que tem muito tempo que eu não trabalho como guarda-vidas, mas que ao mesmo tempo, eu tenho 50 anos, não é uma coisa que eu vou poder ficar por longo tempo. E, tipo assim, uma coisa que eu vi que é... Como eu mudei de cabeça, né? Não sou mais aquela pessoa festeira, que quer sair pra rua sempre, toda sexta, sábado. Não. Agora eu quero sossegar, dormir cedo, me alimentar bem, fazer meu treino e trabalhar. Quem sabe eu não posso investir na fábrica, né? Na fábrica da família, na qual eu já trabalhei duas vezes. Só que eles queriam que eu ficasse e eu acabei saindo. Por quê? Porque eu não queria nada com nada. Porque eu queria ir pra praia surfar, trabalhar de guarda-vidas, porque eu queria viajar. Mas agora eu já estou pensando diferente, assim. Tipo, eu tendo o meu canto legalzinho, bacana, pra mim viver, podendo trabalhar e pagar minhas contas, né? Pagar tudo que eu preciso pagar e viver a minha vida tranquilamente, num lugar seguro, né? Não digo que o Novo Hamburgo seja, pá, o auge da segurança, mas o lugar que, no caso, o meu primo que mora lá escolheria para mim, eu duvido que ele me deixaria em qualquer buraco, né? Então, buraco, eu digo entre aspas, eu sou de qualquer lugar, eu respeito qualquer lugar. Mas, tipo assim, a gente sabe como andam as coisas no Brasil, como é em relação ao perigo. Gente que não tem nada a ver com nada e acaba sofrendo consequências de alguma situação que aconteça na rua ou uma fatalidade ou alguma coisa, o que eu também não quero pra mim, né? Não quero pra ninguém, na verdade. Então é isso, gente. Eu... Tá, pretendo voltar em breve. Vamos ver como é que vai ficar. Eu tenho que testar tudo certinho aqui. as minhas contas e eu prefiro voltar a ver os amigos, voltar a me divertir, voltar a ser feliz, porque isso é, além de tudo, o mais importante. E vai ser muito difícil, porque depois de muitos anos, eu vou estranhar absolutamente tudo e, como foi uma vinda inesperada, eu não gostei... E gastei muito com advogado e etc., eu vou chegar duro no Brasil, né? Vou chegar sem dinheiro, sem dinheiro e... e ainda tendo que arcar com as primeiras despesas, que eu não sei o que vai ser. Vamos ver. Vamos ver do que vai dar. O que importa é sair daqui e fazer a vida um pouco diferente, um pouco melhor. Acho que para mim e para quem me cerca também. Então é isso, gente. Pedaltreia na Irlanda continuará, ao menos por enquanto, a ser Irlanda, né? e talvez eu mude de nome no futuro. Vamos ver como é que fica. Tá, incidiu. Pedaltreia na Irlanda. Aquele abraço. Ai, gente. Eu já ia me esquecendo. Então, pode mudar o nome de Irlanda para Brasil, mas o canal não acaba. Pode mudar a região, mas o canal continuará. Pode ser que não seja aquela coisa, assim, que eu coloquei no início só de ciclismo, competição de ciclismo. Eu posso mostrar ciclismo de estrada lá, sim, porque eu sei que é uma região forte, o sul do Brasil, para ciclismo de estrada. Eu posso mostrar BMX, que tem vários lá, tem várias rampas. Eu posso mostrar skate, que tem muitos skatistas em Novo Hamburgo. Durante muito tempo foi a capital nacional do skate no Brasil, Novo Hamburgo. E eu posso mostrar um bate-papo, eu posso mostrar uma, quem sabe, uma baladinha da noite, uma ou outra ali, porque, como eu disse antes, não é essa a intenção. E eu digo assim, a princípio, eu estou falando Novo Hamburgo, mas pode ser qualquer lugar, né? Isso depende da minha sorte, isso depende de para onde a vida vai me levar. E é isso.